É um rei, caralho. Mas você tem noção do tamanho que você é na comédia? Que ninguém fez o que você já fez, mano. Dificilmente vai fazer. Diz um amigo meu que eu sou o comediante mais jovem a gravar um show de comédia. Caralho, isso é muito foda. Diz que antes era o Edmuff. Quantos anos o Edmuff tinha? Parece que era 21 e eu fiz com 19. Aquele que tá de vermelhinho, né? É, porque ele tinha 21 anos ali. O Delirious, aquele ali. Muito louco. Então eu acho, é massa, né? Caralho, é muito foda, mano. Você enche estádio agora. É, o que eu não gosto é que as pessoas fiquem esperando alguma coisa disso, entendeu? Como assim? Porque o povo espera muito assim de... Nossa, eu que comediante... Só que comediante é uma das coisas. Então tem a hora de trabalhar de comediante. E tem a hora de fazer as outras coisas. Tá certo. Tá ligado? Então quando vai comediante, comediante, você espera realmente que a pessoa fique fazendo graça todo o tempo. E quem me conhece sabe que eu não fico fazendo graça todo o tempo. Eu mal saio, quem dirá, ficar batendo papo em todo lugar. Ah, mas essas pessoas que esperam isso é muito chato. É igual você chama um pedreiro pra tomar café e fala, não vai subir uma parede aqui não? É foda, né? Falar de cimento toda hora. Ah, porra. Não é assim. Mas eu tô falando assim, o que você fez... Você é proptologista, eu enfio o dedo no meu cu aqui agora pra eu ver se você é bom. Por favor, eu quero ver. Isso aí é gostoso. Isso aí é bom. Mas deve ser chato, eu entendi. Mas o que você fez e faz, mano, é muito gigante, tá ligado? Colocar 30 mil pessoas pra ver um show de comédia, tipo... E é uma caminhada, por exemplo. Se eu quero fazer uma comédia, quero fazer, sei lá, um filme, quero estar em Hollywood e tudo mais. O cara que me critica na comédia não se liga que eu tô só no meu plano pra chegar em algum lugar, tá ligado? Tipo, o cara não se liga nisso. Mas te criticam na comédia? Claro, com certeza. Oxe. Tem comediante que nem me consideram comediante, mano. Oxe. Claro que tem. Pra mim é recalque. Lógico que é. Eu sei da minha capacidade. Sim. Entendeu? Cara, se você encheu um lugar, tá fazendo um... tá em pele com o microfone e as pessoas tão rindo, é comédia, porra. Eu se agir sob pressão, se acaba chegar pra mim e falar um negócio desse aí que eu não sou comediante, eu digo, pô, vambora então contar uma piada aqui pra alguém. E vamos ver. Vamos puxar uma pessoa agora, aleatório, no meio da rua. Vamos lá, vamos ver quem consegue. Sob pressão eu ajo... Tranquilamente. Tranquilamente. Eu passei tanta pressão, mano. Eu, 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 uma vez, eu fiquei devendo, porque eu assinei um contrato errado, com 18 anos eu devia meio milhão de reais. Tá falando sério? O cara ia todo show. Ia na mão de cada gió pra fazer merda. O cara ia todo show, sentava na primeira fila e ficava olhando pra mim o show todinho. Quanto tempo ficou isso? Rapaz, foi uns seis meses. Nossa, que coisa pesada. Eu ia fazer um show lá de Manaus, quando eu olhava pra frente, o cara assim... Não pague. Se não, ó. E eu já, já me tremendo ali, já, já sabia que quando acabasse o show tinha que dar o dinheiro todinho. Aí ele dava. Todo? Dava. Entregava, tinha que pagar, mano. Não cabe, sei lá o que que ele ia fazer, ele não sabia de nada, mano. Por isso que eu falei, informação é tudo. Porque quando você não sabe de nada, você não sabe nem o que fazer, nem quais são os seus direitos. Quitou sua dívida? Calma, vamos chegar lá. Amém. Lá estava ele em todo show e eu, meu Deus do céu, como é que o cara não aprende a trabalhar sem pressão? Duas mil pessoas e o cabo que tu deve, meio milhão sentado na tua frente. Você só via ele. Só via ele, mas fazia o show pra ele. Olhava pra ele. E ele ria? Ora, ria e isso acabava. Menino é bom, mas me paga, me paga. Aí, meu filho, meu Deus do céu, me ajuda que eu não vou aguentar. O cara vai e foi preso. E aí? Maracutaia, mexer com o Maracutaia. Pegaram o cabo, aprendendo. Aí me ligaram e falaram, ei, aquele cabo lá foi preso. E eu disse, ah, que pena. O show de hoje vai ser tão bom. O dinheiro vai ser meu. É, o dinheiro vai ser meu pela primeira vez. Foi dali pra frente que eu comecei a ganhar dinheiro direito. Porque antes era o público crescendo e eu dando dinheiro todo o dinheiro. Caralho, Inus, que doideira, mano. Que tortura, mano. Então, assim... Sabe trabalhar sua pressão. Gente, eu sei, mas minha profissão eu sei fazer direitinho, viu? Direitinho. Subo lá e faço a parada direito. Pode, menino, jogar pedra no zinco. Pode fazer o que quiser. Tem show, às vezes, que eu vejo um menino que compra um tênis novo e fico querendo se amostrar, fazendo assim no chão. É! 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 Me tirando do sério, mano. Nossa, mano. Não, me tira do sério. Tira o público do sério. O público começa a reclamar e eu digo, tu tá vendo aí como é que o pessoal tá dizendo? Conversando com ele. Mas eu não fico dizendo assim, ei, não faça isso, não. Ele sabe o que dá pra fazer, moço. Tá fazendo pra incomodar. Tá enchendo o saco. É, aí eu vou dar opinião pública. Deixa o povo não gostar primeiro. Aí você vai com a massa. Quando o povo não gosta, aí eu digo assim, ó. Esse menininho aqui, ó. Mais educado. Cadê o pai desse menino aqui? Vamos lá, galera. Ele falou isso e eu fiquei curioso pensando que ele ia contar a piada. Qual? Caralho, você acha que eu sei o que ele tem na...